E você, eu creio que não, pelo seu cartel, você nunca enfrentou o Rei Zulu. Se o seu pai, em algum momento, lá no circuito que seu pai participava, que seu pai fez uma quantidade boa de lutas também, ele chegou a enfrentar o Rei Zulu? Você sabe sobre alguma coisa a respeito? Não, não, não. Não lutou, não. Não lutou. Não sei por quê. Meu pai desafiou o Rixo na época para lutar, mas o Rixo não aceitou. Mas o Zulu, não. Até porque o Zulu também, ele fazia... mais lutas armadas, né? Algumas lutas ele fazia armadas mesmo. Inclusive, uma das lutas que eu assisti dele, o Maracanãzinho, quer dizer... Quando a gente entende um pouco de luta e você vê certas pessoas lutar, você vê que, tipo assim, não era uma luta séria, entende? Então, meu pai nunca lutou com ele, não. Meu pai lutou com o Maneco Santana. Acho que era irmão ou filho do Valdemar Santana. Lembra? Meu pai lutou.